Música A mensagem de todos que fazemos aqui o campus, de maneira cultural, se utilizando as várias manifestações artísticas do Brasil, de passar e desejar a todos nós aqui um Feliz Natal, um Feliz Anovo, que realmente o ano de 2012 seja muito mais positivo para todos nós do que foi o ano de 2011. A pauta do gabinete vinerante é uma pauta que se constitui com essa proposta da abertura pelo reitor, em seguida o diretor do campus vai fazer um relato sobre alguns avanços e conquistas aqui do campus durante o ano de exercício, após teremos a apresentação de Gustavo como diretor administrativo e Josiana como diretora de ensino, com as questões dos desafios na área administrativa e também pedagógica e finalizamos com o retorno da fala do reitor para dialogar com a comunidade sobre as questões que foram levantadas, tanto na minha fala, quanto na fala de Josiana e de Gustavo, e abrindo para debates e sugestões, depois no momento de encerramento. De antemão a gente já agradece aqui a presença dos convidados da reitoria, o professor Belchior, que é o nosso reitor do campus, o presidente do Belchior é bastante importante aqui nesse momento, Josiana, doutora, auxiliadora como chefe de gabinete, o professor Maris, pro reitor de desenvolvimento institucional, o Willis, pro reitor de extensão, e Josué, como diretor, coordenador da parte de engenharia da reitoria. Tranquilo? Então, a gente agradece a presença de todos e convidamos aqui o reitor para dar suas palavras iniciais. O Leandro começou no formato diferente, vamos fazer no formato diferente, vamos nem para a mesa aqui. Então, pessoal, senta aqui um pouquinho, que a gente vai falar um pouco. Boa noite a todos. Boa noite. Uma satisfação estar aqui no campus da De Alta mais uma vez, estar começando o último gabinete de itinerante do ano. Tínhamos projetado quatro gabinetes durante este ano, para cada campus, devido ao momento de paralisação, um dos gabinetes foi interrompido, então estamos fazendo agora o terceiro, que na verdade seria o quarto, fechando este ano. O principal objetivo do gabinete de itinerante, desse último ano, é fazer uma avaliação da instituição para compor o relatório de gestão, que a gente vai apresentar ao Tribunal de Contas da União e à Controlandoria Geral da União, agora em janeiro. Então, portanto, é um apanhado, uma visão de todos os campos, e aí os relatos que trouxeram o Lesto, juntamente com Gustavo e Josiana, e a partir do debate com toda a comunidade, estão colocados aqui os pontos de dificuldades, é que tivemos os avanços que o campus teve, durante este ano de 2011 também, e quais as implicações e algumas dificuldades que possam ter para a finalização deste ano letivo, como a gente sabe, iria terminar agora no início de janeiro, e vai ser prorrogado até março, por conta da paralisação. Paramos aí em 68 dias, e portanto, só em março que a gente vai concluir este ano letivo de 2011, dentro do ano civil já de 2012. Então, requer algum replanejamento, na verdade, o planejamento institucional que tinha previsto o ano letivo terminar no início de janeiro, e indo até... Quarta, Apudi, Mossoró, na Quinta, Ipanguassu e Macau, na Sexta, Zona Norte. Estamos reiniciando, fizemos ontem, no Campo Natal Central, e hoje estamos aqui, é no Campo Cidade Alta, é Fazenda. Amanhã estaremos em Nova Cruz, solucionadas, e este é o momento do Campo Cidade Alta exatamente se pronunciar nessa dificuldade, se colocar para a comunidade, a comunidade colocar para a reitoria, estamos aqui com dois pro-reitores, mais um diretor de engenharia, mais a chefe de gabinete, é compondo este gabinete itinerante, não estão mais pessoas presentes aqui, porque o professor Zé Ivan está concluindo a questão do CONEP, ainda dos anais, fechando os relatórios ainda para apresentar esta semana. A professora Ana Catarina está em Brasília, participando do FDE, que é o fórum de ensino de todo o Brasil, e outros pro-reitores também estão, diretores de sistema que também estão com outras atividades. Então, nesse momento aqui, a gente faz essa apresentação, ouve a comunidade, e estamos aqui depois abertos ao diálogo, ao debate, para que realmente a gente possa construir cada vez uma instituição melhor e maior do que ela é, porque tem muito potencial para isso. Sabemos do potencial que temos, e principalmente do potencial humano, que é o que interessa. E depois a gente... Sim, tem os certificados que estão aqui para entregar. A doutora me lembrou bem. Esse certificado foi da participação da qualidade de representante na subcomissão de apoio à Comissão Geral do Conselho Superior. É um certificado que foi aprovado pelo Conselho Superior, pelo CONSUP, na última reunião, para ser dado a esses participantes dessas subcomissões que se disponibilizaram, que se colocaram à disposição e deram uma grande contribuição para a instituição. Daqui do campo, representante dos técnicos administrativos foi João Gessen. Presente, João. Esse levantamento do planejamento é o planejamento nosso, para 2012, que foi um planejamento participativo. Aconteceu para a participação de professores administrativos e de alguns alunos também na proposta de encaminhamento do planejamento para 2012, do ano eletivo, quase 40 mil reais a mais. E isso implicou uma maior quantidade de alunos sendo beneficiados com as bolsas, tanto de trabalho como da OVEP, de pesquisa, de extensão, a própria questão da alimentação. Quem foi bolsista aqui o ano passado, e até mesmo no início desse ano, percebeu o avanço que nós tivemos com a questão da contratação de uma alimentação própria aqui do campus. Deixou-se de se comer com as quentinhas, deixou-se de se comer a quentinha da noite que vinha para cá de meio-dia. Então, todo esse processo que foi um processo doloroso e desgastante para os bolsistas e para a gestão, conseguimos avançar e isso implica uma necessidade de um maior recurso que foi alocado durante esse processo do ano eletivo na instituição e no campus. Os professores administrativos, os professores substitutos, eles vão permanecer ainda existindo na instituição até em virtude para as questões. Nós temos duas pedagogas que são as professoras Adriana, que se encontram ali ao fundo da sala, do auditório, chegada recentemente, veio de Cornovos, em substituição a Juliana, quem acha que o pessoal teve que conhecer mais a Juliana, Juliana foi para Correnosa, Adriana, há 15 dias a gente está aqui conosco, e Úrsula, que muitos de vocês não conhecem porque Úrsula, nós temos ainda um processo que eu digo às pessoas que nós somos uma cobra de duas cabeças, porque nós temos o nosso campo aqui com nossos alunos e nós também fazemos um atendimento ao campo central porque lá nós atendemos ainda os alunos de guia de turismo. Nós temos atualmente ainda quatro turmas de guia de turismo, só a partir do próximo ano que o curso de comércio de xéria passa definitivamente a fazer parte da diretoria de gestão e de informática, mas até o final do ano ele é atrelado aqui ao nosso campo. e isso implica nessa presença de Úrsula ficar mais lá no campo central, poucos de vocês conhecem, como também dois administrativos nossos que também ficam prestando serviços lá no campo central que é o Franklin e a minha é a Ivanda que fica lá no campo central para dar esse suporte aos alunos que permanecem lá no campo central. Um outro aspecto importante na relação do ensino é a questão da melhoria que nós tivemos no ano passado para este em relação às salas de aula. Hoje, todas as nossas salas de aula são plenamente equipadas com os materiais e equipamentos necessários para uma boa aula. Internet, computador, som, projetos de mídia, artística aqui de Natal. Depois de um processo doloroso, se conseguiu que os artistas, os grupos artísticos saíssem daqui para que a gente pudesse iniciar o processo de reconstrução do campo, de recuperação e de reconstrução. E no início era muito difícil a relação com o segmento artístico da cidade. Nós tínhamos aqui relatos de vários artistas que se negavam até a passar na calçada daqui porque não aceitavam a maneira que tinham saído daqui do instituto, literalmente, se dispusam. todo o processo que foi e quem acompanhou sabe também que aconteceu isso. E hoje, após um ano e meio de funcionamento, nós temos uma parceria bastante forte com diversos segmentos artísticos da cidade. Então, hoje, nós já tivemos alunos do curso de produção cultural, especificamente, trabalhando no festival de música da UFRN, no MPB, na mostra de cinema de direitos humanos da América do Sul, no circuito cultural da Ribeira, projeto das dimensões, produção cultural da Escotecnia, ou seja, são trabalhos que os alunos vêm fazendo com os professores nessa parceria com o movimento artístico da cidade, com o movimento cultural e quebrando essa barreira que inicialmente estava disposta, que estava colocada, mas que conseguimos avançar e vamos avançar muito mais ainda. Também, nós estamos aqui no campo criando grupos já consolidados com os dois da professora Lurdinha, o Coral Infantil, o grupo de Flauta Doce, a professora de Teatro Marisa já iniciou o trabalho e a professora Keila está retornando de uma licença médica que com certeza vai ampliar o trabalho do teatro e o grupo de dança que estava para iniciar esse semestre, mas em virtude dessas questões todas que passando esse transtorno nesse semestre, há o compromisso da professora Nauiki de iniciar o ano eleitivo de 2012 com o grupo de dança e com certeza pelo pouco tempo que ela fez o trabalho aqui e apresentou para a comunidade, realmente vai ser um grupo que também vai marcar aqui o Campo Cidadial do Instituto Federal. Aqui, pessoal, são algumas entidades e projetos que o Campos vem se relacionando com a comunidade artística da cidade. A Casa de Cordel é uma parceira nossa em várias atividades, a Sociedade dos Poetas Vivos, a FI, a SPVA, a FM Universitária. Hoje, qualquer atividade artística e cultural aqui do Campos, nós temos uma parceria com a FM Universitária de divulgar aquela atividade tanto quanto seria uma atividade da própria Universidade Federal. A PASHA Arábia Católica de Mãe Luísa aqui iremos falar sobre essa parceria mais em seguida. Na parte da administração o que a gente viu aqui como dificuldade que foi relatado e apontado por Leste foram os vários contratos que nós tínhamos vinculados ao Campo Central, aquela dependência chata, meio que chata. Temos os problemas nas limitações dos espaços físicos e as adequações que estamos precisando realizar. Um problema que foi solucionado parte dele esse ano que era a questão do estacionamento para os servidores e hoje a gente tem contratado aqui um estacionamento aqui na Princesa Isabel que em breve nós vamos ter o nosso próprio com essa construção do prédio e garagem um gargalo no processo de licitação que muitos dos processos não até o processo de abertura do processo até a chegada do bem que você quer adquirir ou a prestação de serviço isso leva um tempo e às vezes a gente fica meio que travado nesse processo e um problema que foi pontuado foi a questão do orçamento para diárias e passagens que como o orçamento 2011 da gente foi muito pequeno e quase não deu para pagar os contratos continuados o recurso para diárias e passagens ficou muito curtinho aí houve problemas para tentar avaliar quem seria beneficiado em algum evento de capacitação alguma viagem e gerou alguns atritos com a proposta de superação da administração e foi essa possibilidade